Música 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 Fala e tudo bem vindos Mais um vídeo aqui mano, eu estou fazendo aqui pra vocês Mais um glitch Mais um sistema de redstone aqui pra Minecraft P0.15.0 e .1 E eu estou na 0.15.0 Oficial por causa da shader mano Que é muito dobe, beleza? Se vocês quiserem, eu até mostro pra vocês Aqui mano, mas hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Um zumbu e multiplicador de trilhos Basicamente uma farm de trilhos Que o Giggle Wind fez, ficou muito dobe O cara manja muito de redstone, é tipo Vinícius 13 da redstone Tá ligado? A trap funciona, a trap, caraca Não é trap não moleque, mas Vou mostrar aqui pra vocês, né Se eu vim aqui no lugar meio plano Beleza? Então você vem aqui Você bota um bloco e em cima dele você bota o pistão Você pode quebrar bloco de blaster se quiser, beleza mano Em seguida, você vem e põe 1, 2, 3 pistões 3 pistões, gente mano Beleza? E na ponta desses pistões aqui Você bota um aqui E outro pistão aqui Um pistão não, ó Bloco de slime aqui, né Em seguida você vem aqui no meio desses blocos de slime E você põe um trilho, mano E aqui em cima desse pistão Você põe um bloco de redstone, mano Beleza? Agora você vai ver Tá multiplicando aqui já os trilhos de burn, mano É um bug muito top, beleza? Tomara que não seja corrigido Porque é muito bom, né Você ter uma farm de trilhos aí automática, né mano E é muito bom isso, mano Não que você precise muito de trilhos Mas vai que você quer fazer aí Uma mina, tá ligado? Aí você precisa de muito trilho, né E tem aqui uma farm de trilhos, né Muito top mesmo Também, cara, o gene, né Porque ele conseguiu fazer esse sistema aqui Tipo, a redstone nunca vai acabar Então vai ficar sempre fazendo isso aí É infinita a farm, tá ligado? É 100% automática também, tudo Se você não for esperto, você vê aqui embaixo Põe uns fundis, assim, na parede Pra não ficar escapando muito pro lado E, mano Muito top mesmo isso da trap, mano Então foi isso daí, mano Pra vocês terem gostado Caso terem gostado Não esquece de deixar o like, mano Pra apoiar É isso daí Feliz É nóis, mano Não esquece de deixar o like, mano